Como a mulher elegante atrai um bom homem, um homem de valor? Quer aprender? Olá, eu sou Keo Lisboa e nesse canal a gente fala sobre o universo feminino. Esse é meu foco. Uma das coisas que levanta muita curiosidade é como a mulher elegante consegue conquistar um homem bom, um homem de valores. Quais os atributos e quais os comportamentos dessa mulher? Eu tenho 7 dicas pra te dar, vem que esse vídeo vai te ajudar. Falando sobre mim, eu demorei pra entender que o bom homem não é um homem predador, e sim um conquistador. E por demorar de entender isso, eu repetia sempre mais do mesmo, né? Eu sempre atraía os homens que me via como presa, e não como uma mulher a ser conquistada. Ao contrário do que muitos pensam, não é roupa sexy, caras e bocas, truques superficiais que atraem os homens. E você não pensa que se é a mais bela do grupo, ter um corpão definido garante esse homem de valor. Pelo contrário, atrai os homens predadores. E o que são esses homens predadores? Eles realmente vão querer mordiscar seus lábios grossos, vão observar seus olhos, seu corpão. Mas na verdade, ele vai em busca de você como um predador. E depois que ele conseguir o que realmente estava buscando, ele vai mostrar pro grupo, olha só o mulherão que eu tô saindo, e quando ele fizer isso, você perderá o encanto, perderá o valor. E aí ele vai buscar uma outra presa. Porque é assim que funciona o homem predador. A mulher elegante, ela nutre na mente atitudes e afinidades que ela deseja nesse homem. Ela não romantiza, ela mentaliza. E aí começa ali uma lei da atração. Se ela quer um homem atencioso, ela é ou se torna mulher atenciosa. Porque existem mulheres com bloqueios, então elas terão que se transformar. Se ela quer um homem cheio de amor pra dar, ela é ou se torna mulher amorosa. São pensamentos funcionais que ela mentaliza, e de tanto mentalizar, ela atrai este homem. Então, eu já te dei aí duas dicas. A mulher tem que ser carinhosa e amorosa. A mulher amorosa, ela é gentil. E funciona dessa forma. Ele conquista, ela dá amor. Ele conquista, ela dá amor. Nunca ela dá de vez. Ela vai dosando isso a vida inteira. Autoconfiança. E aí abre-se um grande leque, porque a mulher confia em si mesma. Ela projeta, ela é determinada. E isso a torna atraente. Ela é independente, porque ela sabe onde ela quer chegar. Companheira. É alguém que ele pode contar pra o que deve é. Ele pode sentar, conversar com essa mulher. Ele pode confiar nela. Então, ela tá ali, lado a lado. Pau pra toda obra. É a quinta dica. E é uma muito importante. Feminilidade sem exploração. E quando eu falo sobre esse tema, não é sobre direitos. Porque direitos são incontestáveis. Eu estou falando sobre a fêmea. Sobre o sexo feminino. Sobre ela deixar ser cuidada. Sobre ela exalar. Aquela que traz, aquela que direciona. Uma mulher cheirosa. Uma mulher determinada. Mas uma mulher leve. Sem joguinhos. Sem complicações. Sem frescura. Essa é uma mulher que sabe ser atraente. Dica 6. O homem não resiste a uma mulher inteligente. Uma mulher evoluída. Aquela que fala sobre vários assuntos. E que mesmo que entre em um tema que ela não curte tanto. Mas ela pesquisou. Ela tá entendendo alguma coisa ali. Ela não chega jogando na mesa. Criando barreiras. Não fala sobre política. Não gosta de futebol. E tem raiva de quem gosta. De forma alguma. Ela não faz isso. Esse tipo de mulher é um efeito contrário. Ela já falou a que veio. Não, não, não. Então não tem o que decifrar. Não tem o que este homem conquistar. Então ela perde total encanto. Agora eu trago a sétima e última dica. Mas antes. Clica aí no gostei. Tá? Se você gostou desse tema. Que daí a gente traz mais. Já compartilha esse vídeo com uma amiga. Pra ficar bem gostoso isso aqui. Então traga ela pra cá. Sétima e última dica. Autoestima. Porque a mulher elegante. Ela sabe que pra cuidar dos outros. Ela precisa estar bem. Então ela tem autoestima elevada. Ela se cuida. Ela se ama. Esses homens são atraídos por essas mulheres. Porque sabe, gente. Começou a chover, tá? É que maravilha. Bença de Deus. Os homens sabem que essas mulheres. Elas não vão dramatizar. Que por mais que ninguém é perfeito. Que ninguém aqui é boneca. Mas elas vão saber sair disso. Porque elas cuidam delas. Também espiritualmente. Mentalmente falando. Ah, e se depois que eu te falei tudo. Você tá pensando. Que não podemos mudar. Que não conseguimos atrair estes homens de valores. Porque não nos enquadramos. Vocês têm enganado. Porque podemos sim. Nós nos enquadramos sim. Basta querer. Não estamos condenadas a um relacionamento fracassado atrás do outro. Não. A gente pode quebrar essa sequência. Temos uma neuroplasticidade neurológica gigantesca. Vocês nem imaginam como o nosso cérebro é capacitado. É capaz de se transformar e quebrar esse ciclo vicioso de homens predadores. E você vai ver que aplicando essas dicas. Só aplicando as sete dicas que eu falei aqui. Você já começa a mudar a sua visão. O seu comportamento. E automaticamente você começa a atrair homens de valores. E falo isso por experiência própria. Então, vem comigo no próximo vídeo. Vamos deixar esse encontro marcado? Fiquem com Deus. Eu desejo muito sucesso pra você. Tchau.